Eu aqui, todo pleno, gravando Da câmera na mão E aí, me próximo, aqui a frente Salve, salve, seguidores e não seguidores do canal da Elisim Vlog Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje, tamo indo lá cortar o cabelo Porque amanhã tem evento Então eu já vou emendar um vídeo no outro já E também já vou passar no mercado, aproveitar Comprar algumas coisinhas que eu preciso Pra lavar e encerar o carro Eu preciso de cera, porque eu tô sem E aí eu tenho que ir lavar, né? Passar aquela serinha, né? Mandar aquele talento, pelo menos Deixar o carro brilhando Então eu vou levar ele pro evento limpinho Então eu tô indo lá Dar uma cortada na juba, né? E já aproveitar, passar no mercado Comprar uma serinha, um kitzinho Pra deixar o carro daquele jeitão Aí galera, cabelo cortado Eu não gravei pra vocês cortando cabelo Porque tava cheio de gente lá E é meio complicado gravar quando tem gente no local Que eu não expliquei pra vocês Tem gente que é encanada e fala Né, eu quero que me grava minha Aí não deu Salve! E aí fica difícil, fica complicado, né mano? Então é o seguinte Tamo indo ali no mercado Eu vou ali comprar rapidão O kitzinho pra encerar o carro É um kitzinho que vem Acho que num saco baixo Ou uma caixinha Vem a cera Acho que o silicone Se eu não me engano Eu não sei mais o que que vem Acho que é um perfume Não sei Uma colônia Pro carro Acho que é isso Tá difícil achar aqui Eu tô perdidinho no mercado Isso porque é da minha city O legal de gravar aqui É que todo mundo ficou olhando pra mim É impressionante Todo mundo ficou olhando pra mim Falando assim Que esse retardado tá Ele tá andando Com a merda de uma câmera na mão Conversando com uma câmera, meu Não, mano Aqui é Pingo Pingo 51 É o mundial do Palmeiras Aqui, ó Tá cheio, moleque É, 17 conto Meu pai falou que era a cera Ele falou que vem É o kit, mano Aqui, ó 21 conto Não acredito Tá atacado A partir de 3 Vai sair 24 pila, mano E agora? Compra ou não compra? Quanto que tá a sua cera? Que aí eu levo a cera e o silicone, mano Tá caro pra lavar o carro, viu? 30 conto uma cera Apesar que a Grand Prix É boa pra caramba, né, mano? Eu levava esse kit aqui, ó Eu tinha esse kit aqui lá em casa, ó Esse kitzinho aqui é top, mano Então, só que o problema é Não tem a cera, mano Eu preciso da cera, entendeu? Acho que eu vou levar esse kit aqui, ó O que que vem aqui? Ah, o pretinho Um shampoo E a cera É, só não vai vir o silicone Será que tem pra comprar o silicone a parte? Quanto que é esse silicone aí? Não, eu queria esse silicone aqui, ó É esse aqui, ó Silicone gel 10 pila aí, mano Eu tive que vir em outro mercado Porque aquele lá não tava dando certo, não Muito caro Aí não dá, né? Vamos ver que aqui se tem o que eu preciso Bom, acabei de comprar a cópia da Grand Prix Que aqui tava mais barato Aqui, ó Serinha Agora é só ir lá em casa Lavar o carro Que tá muito empurrado Agora aí pra mim Agora eu vou lá pra casa Vou lavar Bater uma água Não vou filmar pra vocês Porque não tem necessidade Eu gravei milhares de vezes Lavando o carro Então eu não vou gravar de novo, né? Ou eu tô muito cego Ou o carro tá com o farol ligado, hein? Aí, ó Tá ligado, não tá? Alguém não vai voltar pra casa Hoje por causa de bateria Dia seguinte Golzeira tá limpo Tá bonitão Dei aquele talento Tamo colando lá na arca Já tô atrasado Como de costume, né? O DL já Sempre atrasado Tem que passar no posto Pra abastecer o Gol Porque o Gol tá com combustível Bem baixinho Então eu já vou passar ali no posto Já vou colocar uns 10zão de ar O famoso 10zão, né, mano? Os famosos 10 reais de álcool O posto fica bem ali, ó Eu tenho que fazer essa rotatória aqui Passar lá por trás Lá naquela ponte Lá atraszão Pra poder chegar no posto Prontinho, tá abastecido, mano Cara, eu tô com uma leve impressão De que meu pneu também tá murcho Assim Bem de leve, sabe? Então Eu tenho que correr atrás também Pra dar uma calibrada Mas como eu tô atrasado Então eu prefiro ir pro evento primeiro Depois da hora que eu sair de lá Eu já passo no posto Calibro o pneu Porque senão É foda Galera, seguinte Sobre os pneus, né Muita gente tá me perguntando E as rodas que estavam no gol Você não vai colocar de volta? Vou sim, mano Vou colocar as rodas de volta Porém os pneus ficou muito caro Como vocês já sabem Eu venho falando isso nos vídeos anteriores aí Os pneus ficaram em 2 mil reais 2 pau e meio mais ou menos Os dois pneus Só dois pneus Que foi os dois que estourou Então, mano Vamos dar aquela segurada na emoção Porque 2 pau e meio de pneu É complicadíssimo Pagar assim Eu não tenho dinheiro Por mais que muita gente Acha que eu sou rico Acha que eu sou boy Que não sei o que Não, mano É assim que funciona Eu sou pobre, tá ligado? Então eu tenho que ralar Tem que trabalhar muito Pra poder conseguir esse dinheiro Pra poder pagar o pneu Então vamos Vamos dar uma seguradinha De boa, tranquilo E quando der Eu compro os pneus Pra colocar lá no carro Pra vocês Por enquanto Vamos usando as rodas coquinhas Então eu cheguei aqui no evento Galera, ó Pega a visão A cruzeira tá aqui Tá parado já Estacionado Que nem eu falei pra vocês A coquinho nele Original Dei um trato De lavei Passei o siliconezinho Passei o pretinho Nas rodas Nos pneus Tô com um novo projeto pra ele Que vocês vão ver em breve aí Vou arrancar esse envelopamento dele Vou arrancar o adesivo Vou tirar tudo Vou colocar as rodas Tem no carro original, né? Aquelas rodas do Golf Que estavam nele As 17 Vou colocar nele de volta E vamos ver o que vai virar Que eu meio que cansei Entre aspas assim Desse envelopamento vermelho Dessa cor vermelha Eu meio que cansei Vou trocar Vou mexer Vai ser outro projeto Que a gente vai tá mexendo aí E vamos ver o que vai dar, né? Tá aí, ó Tá parado No evento Fusca Quadrado Paraty Opala Tem de tudo, ó Daqui a pouco a gente vai ver Esse GTSzinho aqui, ó Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Ó Aí, ó Galera tá começando a chegar E na hora que tiver um pouco mais O evento pocando Eu vou mostrando pra vocês Com mais detalhe Os carros que tem aqui O podcast do Diego Que tá montado ali também Deixa eu mostrar pra vocês A estrutura ali do podcast Inclusive eu vou deixar aqui Na descrição Se vocês não conhecem O Papo Automotivo Podcast Deixa aí na descrição Aqui, ó Clica no link Tá aqui, ó Mesinha deles aí, ó Papo Automotivo Podcast Ao ar livre O que esse moleque faz É top, galera É top Ele tá aqui Gravando um podcast Ao vivo, né? Um ar livre aí Pra galera da Arca Então quem quiser colar Tá na descrição Clica no link, ó O pessoal senta aqui Grava a entrevista Ele foi ali gravar O carro lá O Dorjezão Que tá lá parado Lá na ponta Assim que ele voltar aqui Eu gravo com ele Me pedindo pra ele Mostrar pra vocês Um pouco da ideia De como que foi esse podcast Quem quiser colar aí Na descrição Tá o podcast dele O link do YouTube Instagram Tá tudo aí Só colar Olha quem que brotou de novo Jorginho Vlogs E aí, rapaziada Mais uma vez O cara tá aqui, ó Fala pra rapaziada aí Como que é o canal, mano? É Jorgin Vlogs Procura lá No YouTube É tudo junto, viu? Porque tem vários canals Com o mesmo nome Mas procura tudo junto Jorgin Vlogs Tem link personalizado? Tem Tá personalizado? Tem lá no meu Vou te mandar Instagram também? Tá, tá no meu Instagram Eu vou deixar, rapaziada Aqui na descrição O link do canal dele Quem curte canal dele Vlogs, conteúdo assim Legal de eventos Essas paradas Ele também faz Então eu vou deixar aqui Na descrição É só clicar e seguir E o quadro aqui O meu canal Tipo assim Não é aquele canal Ah, só um conteúdo Não, tem vários conteúdos Desde Narg Desde... Olha, eu tenho um quadro Que é o Jorgin fala E o Jorgin responde É um aleatório É um DL da vida É o DL da vida É o segundo DL da vida Eu não queria falar nada não Eu ia filmar o GTS O meu GTS tá saindo Eu vou filmar Vem cá, vem cá Vem cá Eu vou filmar ele passando Pra vocês dar uma olhada Ó Ele vai tá no outro evento Que eu já vou falar pra vocês Aí, ó Olha lá, ó Rapaz Será que ele vai cantar pneu Pra brincar um pouquinho? Vixe, filho Eu não vou tirar o meu dali Porque tá estacionado bonitinho Senão eu ia atrás Aí só toca Aí só toca Aí só toca igual gaita Eu não vou Eu não vou tirar o meu dali Porque senão vai Humilhar muito Eu não quero, entendeu? Vamos filmar aqui, rapaziada Eu vou pegar da ponta o evento Pra vocês verem que legal que tá Olha aí Tem que você escolher A cor que você quiser Né? Ó Evento de carro antigo Se não tiver um Fusco Não é evento de carro Né? Não tem, não tem, ó É amarelo Verde Só faltou o Fusco azul Tá lá na ponta Tá lá na ponta Lá atrás Eu vou filmar já Pajeirão aí, ó Olha que louco, ó Carro diferenciado, galera Encontro Antigo Mobilistas Todo terceiro domingo do mês Aqui na cidade Top demais Das nove às meia-dia Quem for da região Que quiser Ó Passatão Louco demais Ué, isso aqui é Esse Passat É o Santana, caralho Passat Passatão aí, ó E aí, mano? E aí Chama Louco demais, ó Nas pingos d'água Cara Uma coisa que eu sou apaixonado De passar É essa frente Eu já falei Eu não vou achar Eu não vou sair com o meu Senão vai ficar bom Aí, ó Essa frentezinha do Pointer É muito louca, hein, mano? Louca pra caramba Louca demais, ó Fusquinha Tem um SS ali também Que eu não vou chamar na corrida Senão vai pegar mal pro cara Aí, eu não vou nem falar Aí, essa Olha, ouvi um Eu te amo é massa Mas ouvi o bagulho da turbina Esse é louco, hein? Esse aqui E o vidro Olha o vidro Né, mano? Olha lá Safari que fala Louco, né, mano? Muito Safari Nunca tinha visto pessoalmente Foi a primeira vez Muito louco, mano É, bom, que dá uma rodovia Você já toma um ventinho gostoso já É, os mosquitos me cobram Você foi inspirado naqueles caras Que anda de moto Com a viseira aberta Já viu já? Já Olha esse aqui, mano Olha aqui o problema, ó Será que ele parou aqui pra fazer comparação? Ou chamar pra porracha? Vai dar uma briga boa, hein? Não dá, hein? Dá uma briga boa, hein? O diabinho contra o diplomata Aqui é o que? Seis caneta? Quatro? Acho que é seis, né? É seis, diplomata É seis Plomata, né, mano? Plomata Louco demais, né? Vai dar uma briga boa, hein? De diplomata com... Esse aqui Ai, ai, ai Ó Aqui é o problema, irmão Aqui é o famoso diabinho Aqui Olha lá Olha lá Rapaz do céu Coisa linda demais, mano Olha aí Olha esse painel, galera A interna desse carro é muito linda, mano Lindo demais, mano Vou falar pra vocês Se eu tivesse dinheiro pra comprar um desse Que barqueira linda, mano Olha isso Que louco, né, mano? Lindo demais Galera, tinha outro carro aqui Que eu acabei não filmando pra vocês Eu acabei perdendo tempo Nando filmar Mas tinha um carrinho muito louco aqui Mas eu acho que ele vai estar no próximo encontro Eu filmo pra vocês Porque tem... Todo terceiro domingo do mês Tem um encontro aqui E... É muito legal É muito bacana, cara Quem for da região e quiser colar Aqui na Praça da Matriz de Catanduca Cola, encosta Que é bem legal jogar com essa forma Aí, ó Papo automotivo podcast Cadê o dono do podcast? Cadê o dono do podcast aqui, mano? Cadê o dono do podcast? Aí, galera Aí, ó E aí, mano Aí, ó Olha a estrutura do homem, ó Você viu? Aí, ó É improvisadão aqui na hora Mas faz obra livre mesmo Não precisa ter estúdio Não precisa ter TV, nada Vocês veem como que o negócio é bem montado O negócio não precisa ter estúdio Não precisa ter nada, não É ao vivo, não é livre Não tem nada aqui, né, mano? Não tem equipe Não tem PC Não tem nada Não tem nem tomada Não tem tomada Pega o tripé Coloca o celular Liga o microfone E aí, boa Rapaz, ó aí, galera Ó, estrutura, ó Quem vim no podcast ganha o que, Diogão? Fala aí Vem aqui, ó Canequinha Olha lá Caneca do Papo Tomotivo Realização da Mecânica Wendel E hoje, cara O... O Ricardo foi no podcast Ele que faz parte da Arca Que é um encontro que aconteceu No terceiro domingo em Catanduva Ele deu pra gente, ó Um boné da Arca Uma caneca da Arca E eu vou estar dando também Um chaveirinho da oficina Que vai ser do sorteio Inclusive, já saiu o ganhador Só que ainda não divulguei Mas já foi sorteado Ainda hoje Vai estar lá no Instagram Do Papo Tomotivo Rapaz, será que foi o Délio? Porque eu tô participando Olha aí Se for já pode falar E pode me entregar já E agora a gente vai estar começando A fazer alguns sorteios a mais No canal Legal Vamos estar sorteando alguns brindes Bacana Vai ser bem legal Futuramente eu vou fazer umas canequinhas Já vou entregar Já vou entregar a caneca também Pra você fazer lá o sorteio A caneca do canal Não a caneca do Délio É caneca do canal Do Délio Porque eu falei Sorteio de caneca Daí eu falei O Délio Vai sortear o caneca Délio Aí eu vou sortear pra você também Vou entregar pra você Sortear também Aí ó Aí não dá né Não dá Sem caneca aí Aí é o problema Dá pra gente que nos sorteia assim cara Mas O suporte do microfone é um pistão Olha lá A gente pintou Ele tá dando umas lascadinhas cara Mas é Ficando teus portando Não, mas isso aqui é top Isso aqui Isso aí é louco demais Aí você vê que ele não para né Tem que botar parafuso de calça Então aqui é tudo raiz Não é nada de plástico Não é nada de tela não O que a gente faz no Cara, muito louco essa estrutura É que nem Eu já tinha Eu já tinha falado já no vídeo Na hora que você tava gravando o Dorje lá Eu tava filmando aqui Eu tava mostrando pra galera Eu falei Mano, a ideia que você teve Eu ainda comentei lá Com o pessoal que tava ali Com o delegado ali Eu falei Mano, a ideia que ele teve foi Fora de série É uma coisa simples Igual foi pra ele No YouTube tem dessas né mano Tipo assim Você começa tal Você começa do zero E você vai subir na estrutura aos poucos E montar uma estrutura dessa Um podcast ao ar livre Coisa que não tem Eu acho difícil Falar aí Papo automotivo Essas coisas O jeito que você montou As coisas que você montou Foi muito legal A ideia Só uma curiosidade A ideia foi tua Aí ó Aí ó Tá vendo mano Tá vendo É assim que começa Já deu ter medo Já aqui Rapaz Chamou agora Vai ter que mostrar Né Chamou Vai ter que mostrar Acabou Vou ter que Vou ter que falar Tem dono Tem dono Esse Dorje aqui Quer chamar ali Quer chamar ali Ó Quer colocar do lado Valendo documento É Mas isso aí Rapaz Olha que louco Mano Tem como abrir pra mostrar o motor Mostra lá pra nós Obrigado Obrigado Valeu Galera Ele vai mostrar ali Um monstro Pra vocês Olha lá Esse é o O brabo Rapaz Que coisa linda Isso é louco Você tá originalzão Tá sujo Ficou parado Mas tá raiz Tá famoso raizão Nada de entela Nada de frescurinha Isso aí que é pulsante aí galera Que ano que é 71 71 71 Esse é o Primeiro cupê Mexido Originalzão Pra gabaritar ele Desmontar Pintar E montar de novo Tem como você ligar lá Pra dar um Tem Tem que mostrar Essas coisas pra vocês Porque não dá Olha lá Ó Diogo O cara tá invocado Né Você viu Tá com o que Marquinha não Esse cara aqui É um diferenciado Aí ó Ó Vai lá atrás Aqui é animal Rapaz Muito lindo Muito lindo O negócio Chega a tripidar Demais Ó Tá ali Parabéns Copo demais Cara Você é louco Se eu tiver dinheiro Eu comprar É que eu não copo Que ele né Digo demais Você é doido É Quanto? Até agora Foi uns 6 pontos Rapaz Vou mostrar pra vocês O carro desse cara E vocês não acreditam Esse cara é louco Tá aí Dá pra mostrar Vai mostrar o carro dele Pra vocês Mano Vou mostrar o carro dele Pra vocês Bonitinho né Se não tiver fusca Não é em conta Tem que ter algum fusca Original e modificado Galera ó Eu saí lá do evento Vim aqui rapidão Que tem um cara lá Que tem um carro Ele foi até no podcast Do Papo Automotivo Se você não conhece O que que tá na descrição Eu já falei Corre lá Ele tem um celular Diferenciado É não mano Fala aí Um pouquinho Eu vou mostrar pra vocês O Celta Só pra vocês Terem uma noção Eu vou fazer um take E depois eu vou perguntar Pra ele O que que tem Nesse Celta de diferente Porque esse Celta Eu tava assistindo podcast Eu tava assistindo podcast Cara Eu falei Mano Não é possível Que ele fez isso no Celta No Celta Que ano que ele é mano 2012 Ele é o que mano Ele é 1.0 Fala que ele é 1.0 Rapaz Eu vou dar um take Do Celta Pra vocês verem como tá Ó Vocês viram aí Que já começa Um negócio invocado O símbolo da Vox Ali do Celta Já tá meio que Já tá meio chamando A atenção Ela falando assim O carro já tá invocado Aí a placa do cara Já coloca a placa de lado Olha lá Ó A placa do Celta Já é a placa de lado Abre o capo lá Vamos mostrar pra galera O que que tem de diferente Ó Já começa por aí né O que que vocês acham Que tem de diferente Nesse Celta aqui mano O que que você fez nele mano Fala pra galera É um motor 1.8 De spin De viatura da polícia militar O que que eu falo pra vocês mano O que que eu falo pra vocês mano Tem louco pra tudo Como é que você vê Essa adaptação mano Cara Só tirei o motor original Montei esse Só isso Só Só isso É plug and play Tirei e colocou Certo Teve alteração do documento Essas coisas Sim Teve Tá tudo certinho E como é que funciona Esse turbo aí mano Tem da área fosse tudo né Tô brincando Olha aí mano Olha aí É só Tirei o motor 1.0 Montei esse daí Com 1.8 E é isso Tá aí Tem projeto futuro pra ele Vai fazer o que ele Se tudo der certo Até o final desse ano Coloca um kitzinho tudo Vai colocar um kitzinho Só pra brincar mano Eu falo com esses caras Que esses caras não se contenta É igual o golzinho que tava ali Cês viram É AP 1.8 Cê pisa o bicho responde Cê pisa o bicho anda Aí esse daqui vai lá Me tira o motor do Celta 1.0 Coloca o motor De viatura da polícia Aí ele vai lá e me fala Não Até o final desse ano Eu quero botar um kitzinho Aí Aí eu já falei pra ele já Pegar o adesivo Do Celta O como que é O VHC Colocar lá atrás Colocar ainda 1.0 E aí né A plaquinha de lado O cara vai falar assim Pera lá mano Esse Celta aí Alguma coisa de errado Não tá certo Cara Louco mano De onde surgiu isso aí Só resumindo Cara Eu sempre gostei de carro Então gostei E o meu primeiro carro foi esse Aí Aí o que quiser É chocha É manca É triste Aí na época Eu trabalhava na Chevrolet Eu trabalhava na concessionária Eu trabalhava com mecânico lá Aí de um dia pro outro Chegou uma viatura da polícia militar Com o teto amassado Tudo remendado Aí eu cheguei no gerente da oficina E falei Olha quanto você me faz a vista Paguei Montei Acabou Demorei Quase um mês Pra montar Porque eu ficava Mexia só nele de sábado De fim de semana Sábado e domingo Então Montei ele assim Legal cara Bacana Porque tipo assim É diferenciado Projeto diferenciado Essa ideia que você teve De tirar o motor da viatura E colocar É diferenciado Não tem uns grampos Não tem uns grampos E amenta No motor É zerado Louco demais Quando Eu peguei com um motor Com 60 mil quilômetros Nossa Cerado Cerado Parece que nem zero Por si de uma viatura Só que já tinha sido feito O motor Não é O motor de viatura Ele é mais Ele é Ele é mais conservado Ele fica dando manutenção Ele é preparado Pra aguentar muita porrada Louco demais Da hora demais E quando você botar o kitzinho Vai chamar pra nós fazer um teste? É óbvio Vai botar Os inscritos vão cobrar Vai cobrar Até o final do ano galera Talvez Ele vai botar o turbozinho aqui Vai voltar a gravar com esse Celta Louco mano Tá de parabéns também Que tá da hora demais Ó Tamo aqui dentro do Celta Que agora eu vou mostrar A parte de dentro pra vocês Como é que é Invocado O bichinho Ó Isso aqui Eu não vou falar pra ele Que no Gol também tem E o Gol é a chave igual da Porsche Você coloca no painel E aperta o botão E ele liga Aí o do cara que é Ó Mostra pra galera aí mano Como é que funciona Olha lá ó Pra ligar o carro Pra ligar o carro Aí aqui é uma gestão programada Mostra tudo que tem Top mano Todos os Comandos Todos os comandos do carro Tudo bonitinho Certinho Olha lá galera ó Temperatura do motor Do ar O mapa Pressão da bateria O combustível Mostra tudo 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 mano Legal Multimidiazinho Louco demais Que nem ele falou Que ele tem o projetinho Agora também pro painel Que ele vai mexer Ele vai Vai modificar Mano O Celtinha é louco demais Eu tava ansioso pra ver O Celtinha aqui Pessoalmente mano Que tava muito da hora Até tinha comentado Com o Diogo Falar pra ele Mano Vamos gravar com o Celtinha O Celtinha é louco demais O painelzinho dele eu gostei mano Bonitão Só falta marcar o dia pra andar Só falta A gente vai combinar galera Ó Ó Eu não vou mostrar o gol pra vocês Senão você vai passar mal Porque o golzinho também Tem esse barulho também É só arrancar o escapamento É só arrancar o escapamento Igual mano Caraca mano Eu não tinha visto o escape não Olha lá galera Não mas aí você tem que ir Se você for colocar Eu te aconselho você colocar o adesivo E esconder esse escape aí mano Porque senão o cara vai falar Algum apediado Tá certo nesse carro Louco mano Louco Vou deixar mais tranquilo na viagem Mais de boa né Se eu tivesse a toalhão mano Não tem medo que aguenta É enjoado É como se você pegasse um AP E arrancasse o escapamento E deixar só o cano Eu fiz isso uma vez no meu gol Ensurdecedor o barulho Aí que é bom Que negócio tem Vocês viram que da hora né mano Você é louco velho Que eventinho massa mano É muito da hora você relembrar Essas coisas assim Ver esses carros antigos Porque eu me sinto mais Com vontade de montar projeto Pra vocês Então vocês viram mano Evento legal Queria agradecer a todo mundo aí Da Arca Que me convidou Pra participar do evento Mano sensacional Obrigado de coração Todo mundo da Arca aí Organizadores O evento foi top mano Filézinho tá Terceiro encontro mensal aí Todo domingo Todo terceiro domingo do mês Tem um encontro aqui Em Catanduva Quem não conhece É só brotar lá na praça Principal de Catanduva Todo terceiro domingo do mês É fatal Tem um encontro da Arca Aqui em Catanduva É só brotar lá na praça principal Fechou galera Esse foi o vídeo de hoje mano Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa o joinha aí Pra fortalecer Não esquece de compartilhar o vídeo Se você não for inscrito Já se inscreve aqui embaixo também Vídeos semanais Toda segunda, quarta E sexta-feira Às 19h30 Pra vocês No canal do Delizinho Vlogs Fechou? Tamo junto família É nóis Fiquem com Deus Um forte abraço do Deli Obrigado mais uma vez A todo mundo E é nóis Valeu